Oi gente, tudo bem com vocês? Muito bem-vindas ao meu canal Culinária com Amor. A nossa receitinha de hoje é super simples, muita gente sabe fazer, mas também tem muita gente que não sabe. Eu, por exemplo, tive que pegar uma aula com a minha filha, que ela que está acostumada a fazer, eu nunca tinha feito. É um brigadeiro de colher. Fácil de fazer, né? Pouquinho ingrediente. Pra aquela hora assim que você está afim de comer um docinho. Aí você vai lá, prepara o brigadeiro, super fácil, rapidinho e vai ser feliz. Eu tenho aqui uma lata de leite condensado, uma colher de manteiga e duas colheres de chocolate em pó. Pode ser achocolatado, o meu chocolate em pó é 50%. Aí eu coloquei duas, vou colocar duas colheres e a gente vê. Se está na... a gente toma uma ventania aqui, um barulho na janela, desculpa aí o barulho. Se está na cor que você gosta, se você quiser mais chocolate tudo, pode colocar um pouco mais de chocolate, tá? Escolhe um leite condensado de boa qualidade. Aí eu vou colocar aqui na minha panela o leite condensado. A manteiga e o chocolate. Aí a gente leva pro fogo, mexendo o tempo todo. Vou mexer com o fouet. Você pode mexer com espátula, com a colher de pau aí. É, o fouet eu acho ele mais fácil pra dissolver o chocolate, tá? E aí a gente leva no fogo médio. A panela, gente, é importante que seja uma panela grossa, porque assim, pra não queimar, pra não, né? Que aí, se for aquele alumínio fino, do fundo fininho, perigoso é queimar sem chocolate, tá? Aí tá, vamos pôr tudo isso aqui na panela. Manteiga. O chocolate, vamos levar pro fogo, mexer, mexer, mexer. Vou dar uma mexida aqui pra incorporar o chocolate no leite condensado antes de pôr no fogo. Agora sim, vou ligar o fogo. Gente, ó, depois que ele começa a ferver, é rapidinho pra ficar no ponto, tá? Aqui eu já abaixei o fogo, deixei o fogo bem baixinho. Peguei essa espátula, porque a espátula é mais fácil pra mexer assim nas bordas da panela, né? Com o fouet não dá. E ó, aqui ele já tá bom. Ó o ponto, ó. Você tá vendo o fundo da panela aí? Ó, tá vendo? Ele escorre. E agora aqui eu vou desligar e continuar mexendo por mais uns dois minutos, porque... A panela tá quente ainda, né? Então, tem que continuar mexendo. Até parar de borbulhar. E aí assim, quando ele esfria, ele fica mais consistente, tá? Agora parece que ele tá meio líquido, né? Mas é porque tá super quente ainda. Que lindo que ficou. Eu coloquei duas colheres de sopa bem generosa de chocolate. Se for achocolatado, eu acho que você pode até colocar três. Porque o chocolate, ele é um pouco mais forte. Fica mais... O sabor mais intenso. Chocolate de 50%. Ou 100%, se você tiver, melhor ainda. Eu gosto de usar o 100% pra fazer minhas receitas com chocolate. Só que eu não achei pra comprar. Não pode tá saindo muito de casa, né? Agora eu vou transferir pra um prato. Esperar ele esfriar um pouquinho. Colocar um granulado por cima. O granulado é opcional. Eu vou colocar pra ficar mais bonitinho. Pode colocar gotas de chocolate. Você pode colocar raspa de chocolate. Chocolate meio amargo, sabe? Que vai super combinar. Olha o brilho que tá. Ficou bem bonito. E olha só o show. Olha que lindeza. Agora eu vou esperar esfriar pra colocar um pouquinho de chocolatinho. Granulado por cima. Nosso brigadeiro de colher. Ainda não está totalmente frio. Mas aí já dá pra pôr o chocolate granulado por cima. É opcional, como eu disse pra vocês. Pode deixar ele assim, ó. E comer ele assim mesmo. Você pode colocar raspas de chocolate, como eu falei. Gotas de chocolate. E vai ficar delicioso também. Meus amores, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Basta um clique aí nas letrinhas vermelhas aí. É de graça, não paga nada. Mas me ajuda muito, muito, muito. E clica no gostei também, no dedão aí, ó. Aquele dedão assim, ó. Dá um clique lá. Também não custa nada, mas pra mim vale muito. Porque aí o YouTube divulga o meu trabalho. Ativa o sininho. Me segue lá no Instagram. Compartilha com seus amigos aí. Que vai me ajudar bastante, tá bom? Mostrar aqui a consistência pra vocês. Apesar dele ainda estar um pouco quente, tá? Ó, tá vendo? Dá pra ver, dá pra ver, ó. E é isso, amores. Espero que vocês gostem dessa simples receita, mas feita com muito amor pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Faz esse brigadeiro aí, ó. Bora lá ser feliz. Fiquem com Deus.